Galera, estou aí no BNG Drive, hoje estamos aí no mapa da Itália com uma modificação aí de escadarias aí no meio da cidade Vamos subir a escadaria com a inundação aí, a enchente e o GQ e o Juninho estão aí Os caras, o que vocês estão fazendo aqui cara? Vocês não vão derreter nesse sol não, é? Esse cara estava no boneco de neve ali O cara caiu lá embaixo Isso aí, bora pro vídeo Temos que descermos Quem chegar por último é a mulher do padre Pronto É brincadeira de fã Os caras estão se matando aqui Mano, olha o jeito que o Machini vai, tudo pra ganhar Tudo pra não ser a mulher do padre, beleza? Tudo pra não ser a mulher do padre aí, falou Vambora, mano Calma, os caras já estão longe Tá, ué, o Machini, ele morreu? Cadê ele? Pera aí, eu me concentrar Nossa, mano Cadê a escada? Aqui, ó Ai É, Machini, a competição vai ficar entre eu e você, porque o Juninho é noob, mano Cara O carro não passa Não Carro não passa Carro não passa Ai, não A intenção era descer dirigindo, né? É Cadê o Beleza Quem que é o noob agora, cara? Beleza? Cara Juninho, se você descer, você ganha, cara Ah, beleza, cara É Ele caiu também, ó É Não Cara Calma aí Ele tá conseguindo descer a escada, velho Será que? Beleza Depois, eu que sou o noob, beleza, cara? Ah, beleza Será que eu e você que vai ser a mulher do padre, Machini? Aqui pra mim, eu capotei também, cara Ele tentou correr Não, não, não Calma aí, imbecil Calma, calma Ah, não Ah, não, tá brincando Ele tá descendo de ré ainda, fi Freia, cavalo Tô freando, ó Capota, Juninho Meu Deus, cara Joga pro canto lá, fi Adrenalina aqui, ó Mil graus, você é louco Calma, vai lá É É, Machini Por mais que eu tenha conseguido Ele vai bater aí Descer Eu acho que eu não desci Beleza É O Juninho conseguiu, fi Descer inteiro, beleza, cara? Aí, ô Vamos tentar subir agora, fi Bora Quem tá pronto, coloca a mão aqui Já vai fechar Eu tô pronto Como assim? Coloca a mão onde? Minha mão ou o dedo? Minha mão, cara Bora, bora, bora Ah, beleza 3, 2, 1, já Ativei o tsunami, bora Ativei também Deus, o carro não engrena Tem alguém que tá sem roda Machini, você me fechou Eu senti uma maldade ali, cara Eu já saí a 300 km por hora, homem Peraí Quem tá atrás? É o Machini? É eu que tô atrás É o carro ficar empinando? Vamos É, cara Vai, fi Aí, ô Foi Vai, que o tsunami tá chegando, cara Foi A água tá vindo Vambora Meu Deus Peraí Meu Deus Eu não perdi que eu ouvi alguma Olá Olá Juninho, tela o seu irmão, cara Ah, cara Você foi empressionando, mano Fica por aí também, Gu A vontade Pronto Pronto Fica por aí também, ó Tá vendo? Olha essa bosta Calma, calma É redenção Beleza O carro não subiu Vai Cara, só ficou ali na planilha sem roda, beleza? Cara, água Era aí Nossa Por onde você tá querendo ir, Machini? Cara, eu Não vem me fechar, cara Não me fecha Olha o Machini aqui em cima, Juninho Cara, travou aí, homem Meu Deus Fica por aí A gente ficou por aqui Será que é É É, cara É É É Pô, 3, 2, 1 já Comecei Mas já Peraí, 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 homem Peraí Oxi, o cara não Nem abriu jogo ainda Eu só tava colocando a pressão Vai Peraí 3, 2, 1 Ativa Cara, eu acho que isso aqui não vai dar certo Juninho, é no totózinho, velho Se não escarra empina demais, ó Calma Bora Meu Deus Nossa, olha a velocidade que sobe a escada Meu Deus Nossa, mano É no totó, é no totó Ai, não Ah, não Não Nossa Acabou Não Ah, não Fica por aí Vocês também Essas árvores aqui É o cara que colocou Ah, não Ah, não Já era aqui Vai lá A pressa, Machini É inimiga da escada, beleza Bate e fica aí também, então Cara, tá Mano Eu acho que eu tô dando uns totózinhos no Juninho, ó Que tá ajudando ele Meu Deus Beleza, cara Tenterei que você tá Eita Vamos acompanhar os caras lá Tá telando aí, Machini Ah, bora Bate e fica aí, Jaume Calma Calma Nossa, mano Eu nem imaginava que dava pra subir Aí Que isso O que é isso, cara? O que é isso, cara? Aí Aí, ó Não é possível, velho Aí Vai, Juninho Vai, vai Vai, Juninho Olha lá, Juninho Fica por aí também Fica por aí também Mano, o cara enroscou no quê, velho? Na quina aqui, mano Fica por aí também, Juninho É Cara, que quina Não tem quina, velho Cara É o para-choque dele Que tá fazendo o carro dele ficar enroscado É isso, mano Aí Eu acho que tem um negocinho atrás de você, cara Aí É, eu tô vendo Vai Vai Que pena, mano Aí Cara Cara Esse desafio tá impossível, cara É Tá impossível Tá vando a mesma cor que a minha aqui? Não é Beleza Beleza, cara Tá chance, né? Mas tá de boa, vai Vai lá Três Dois Um Tsunami ativo Bora Vem, bora Já fui, moleque Bate e fica aí, Gu Bate e fica aí, homem Ué, mano Calma aí Eita, aglomeração aqui Aglomeração Aglomeração Pera aí, Juninho Oxi Ah Calma, cara Como assim, cara? Eu ainda tô fazendo Não, quebrou meu caidão, cara Como assim, velho? Tá aglomeração Ah, não, mano O Tu quebrou Ah, não, não O meu quebrou o caidão Não conseguiu nem subir, beleza? Ô, Juninho O Machini, ele chumbou A traseira do meu carro Caiu minha roda, mano Ô, Machini É bom Ó, Machini Vai lá Vão lá, então Mortei, homem Mas tu demora Tem que acelerar ali, homem Você fica rindo Uma surdina aí, né? Ô, Juninho Pera aí, cara Eu já aperto o tab aqui O negócio buga Beleza O cara esqueceu De apertar os botões ali Bora, homem Aí, ó Pronto Aí, ó Vai Três, dois, um Já Vai, Machini Vai na frente Vai, fica A água tá subindo, cara Era aí, homem Não tava engatado A marcha ali Nossa, mano Que que é isso, cara? Vambora Calma Mano, vai dar ruim isso aqui, hein Mano, a água já tá subindo rápido Vai, Machini É, era Não, não é possível, velho Vai Que que é isso, cara? Cara, eu fiz gangor O Machini parou, velho O Machini parou Não, não, não Volta, volta, volta Eu não tô fazendo nada, homem Por que que cês tão parando ali? Cara, você Vai na frente Cê para, velho É porque Eu esqueci Vai lá Vambora Vai Vou até dar uma distância Três, dois, um Já Aí ativei o meu agora, mano Deixa o Machini Não tem como não, cara Vai Vambora Tô dando um time aí Agora vai Nossa, mano A beleza, cara Vai, vai, Machini Vai, fi Eu tô acelerando Mas quebrou o machinho Quebrou o machinho Não, não é possível, cara Quebrou, quebrou Não, mano Os caras lá Volta o machinho, cara Caraca Ah, mano Qual a chance, cara A gente não vai subir Do mundo Que, velho Cara Quebrou Que cena aí, mano Vai ter que blindar esse eixo Quebrou o machinho Valeu Quebrou o machinho Mano Última da última Cara Que isso Tá com o melhor carro Que tem conseguido subir, mano Pera aí Que quebrou o carro ali Pera aí, homem Pera aí Que quebrou Tinha quebrado o carro ali Meu amigo O negócio tá feio Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Estão no caixa abaixo Ou caixa alta Não, pera Caixa alta, fi Pera aí, homem Mano, deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Não, não precisa ir na frente Tu não, Gu Pera aí, homem Então vai Pera aí Só um detalhe aqui Que faltou aqui Aê Beleza Vambora Bora 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 Bora, vai Cadê Bora, homem Vai contar aí, não Tá pronto Tá pronto Bora, bora Vamos, vamos 3, 2, 1 Já Tá ativo Vai, Machini Meu Deus do céu, cara Nossa, dá até medo Meu Deus, mano O Machini já começa a rir Ele deve ter turbinado Quebrou Eu tinha o caderno Quebrou Ah, não, Machini Quebrou Ah, Machini Quebrou Quebrou Fica aí, cara Quebrou Eu não sei como que tá quebrando, homem Ah, não, mano Que isso, cara Quebrou 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 Não tinha que fazer, ó Volta, volta A última A última A última de novo, cara Pra que isso? Vai lá, última Vai daqui, mano O que vai acontecendo, cara? Eu acho que eu vou na frente Não, pera aí Deixa o Machini na frente Pera aí, ó Não, você é louco Tá pronto Bora, bora Mano, é sério, mano Para de zoar Vai 3, 2, 1 Já Bora Vai Para de que nem um cavalo, Machini Vai certo, mano Aí, ó Peraí, homem Mas eu tava indo certo Ô, meu Deus Olha aí, ó Olha lá, ó Quebrou 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 Fica aí Fica aí Quebrou, homem Vai lá Vai, Juninho Vai, Juninho Calma, calma Vocês podiam ficar por aí também, homem Fica por aí também Não, sei que se lasque lá, filho Não tem como não, mano Não Falou, rapaziada Vou ficar esperando mais vocês, não O problema era o Machini Deu pra perceber, ó Não, nada a ver Não tenho culpa de quebrar o negócio ali, homem Mas por que que só a sua quebrou? Você fez alguma coisa Eu não sei por que que tava quebrando, Machini Alguma coisa você fez, Machini É, eu não fiz nada Eu tava quebrando sozinho Calma Ó, velho Não é possível que a... Mano, a vanzola era muito boa, velho Eu sabia, mano Cara, mano Você é louco Bate, fica aí, Gu Calma Mas eu posso rodar o Juninho e ganhar, mano Beleza, beleza, cara Calma Vamos embora A minha roda, velho Beleza O cara tava querendo empurrar ali É, eu vi, eu percebi a maldade ali, Machini Mas pra mim quebrou o eixo cardão Essa foi a quinta tentativa? Foi o quê? Ah, 25 Vai, Juninho Calma, o cara Calma aí O cara do Juninho pra mim já quebrou aqui faz tempo, homem Meu Deus Olha lá, velho Que moleque ladrão, cara Como que conseguiu ainda? Que moleque ladrão, mano Tá vendo? Você falou que você queria me enrolar, cara Aqui tá dano, fi Vamos que vamos Bora, bora Calma A van é diferente, beleza? Tem dois caminhos O cara que fez o mapa falou Não, quebrou O que que quebrou aqui? O eixo cardão quebrou Ele só tá tendo traço na... É, a minha também tava assim O do Juninho pra mim quebrou também Mas o dele tá andando Ele chegou Aê, moleque Cheguei Aí, ó O eixo cardão tava quebrando, cara Direto Eu não vou aceitar perder pro Juninho, cara É O cara é o Juninho, cara Beleza, cara Tá, beleza, mano É de entender, cara Que você perdeu pra uma van verde abacate Não, não, não Beleza Beleza, cara Vem, você tenta entender isso Vai trocar, cara Eu de calma Não, não, eu quero trocar 3, 2, 1 Pera aí, homem Pera aí, pera aí Deixa o... Não, mas pera aí 8, 7, 8 Eu só ia pedir um negócio Pera aí Deixa o Machini na frente Pera aí, homem Eu achei que você ia pedir alguma coisa no iFood Ah, beleza Deixa eu pedir alguma coisa Vai 3, 2, 1 Ativei É isso Poucas Nossa Ô, Juninho Você sabe que a gente é irmão, né? Você sabe que a gente é irmão, né? Sim Calma Deixa o Gui na frente, Machini Deixa o Gui na frente Então, Gui, pera aí Cara, esses dias atrás aí Eu não sei se eu contei pra vocês Descobriram o meu nome Ah, não Isso de novo Isso de novo, não Quebrou, quebrou Quebrou o cardão de novo Ah, Machini Aí você vai me afundar Ah, não Falaram que vão voltar lá embaixo de novo Não, mano Não Não, mano Olha lá Olha isso, mano Falaram que vão voltar lá embaixo de novo Ah, não, mano Não dá, cara Ô, eu preciso arrumar uns amigos mais inteligentes, mano Na moral, mano Cara, vamos deixar o Machini É porque tu não deixou o problema O problema é que tu não deixou o Machini na frente É isso que não deu certo Olha lá Cara Vai Três, dois, um Já Vai, Machini Vá na frente, cara Olha lá, Machini O cara fica parado Cortando o giro Perdendo tempo, mano Eu tinha esquecido, homem Meu Deus, cara Eu tinha esquecido Pera aí Toda vez que eu fico por último É... Do nada o geninho ficou quieto Alguma coisa aconteceu Olha lá Toda vez que eu fico por último O cara ficou quieto Deu orgulho É que entrou um pernilongo na minha boca Beleza, cara Aí eu não podia cuspir Beleza O dia que o Juninho chegou em casa Ele falou O cara O Juninho anda de moto, né Ele chegou aqui hoje O que? Uma mosca me atropelou Aí ele foi mostrar o capacete dele, mano Nossa, vamos pô Parecia que tinha sido um bicho gigante, cara Tudo espatifado, mano Beleza, cara Calma Aqui não era uma mosca, Juninho Beleza, cara? Beleza Calma que estamos indo Aê, ó Vai, sobe, sobe, filho Bora Meu Deus, mano Por que que tá tudo escuro aqui? Mano, eu vou pela esquerda aqui, ó O desenvolvedor falou que tinha dois caminhos, cara É Beleza Calma Vamos lá Boa sorte aí, homem Eita lasqueira Cara, eu vou seguir o machine porque dá sorte Mano, eu acho que aqui é mais rápido, velho Olha aqui, eu já tô quase lá em cima Nossa, mano Nossa 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 Que que foi? Mano, não tem caminho aqui É caminho troll, mano É caminho troll, velho Ah, beleza Pera aí Ah, machi, você deixou a peça do seu carro aqui e furou o pneu do meu Beleza, mano Que moral, velho Pera aí Deixou o queixo do carro cair aqui, ó Furou o pneu do meu Pô, cara Eu tinha que te falar sobre a minha insatisfação, mano Mano, cara Ô, mano Aí, ó Pronto Por quê? Qualquer sensação Ó lá, vai lá, Juninho Vai, aí Aí, ó Não tem carro Pelo outro lado, beleza? Beleza, cara Olha lá, Juninho Vai pra esquerda aí, ó Aí, ó Pronto Aí, ó Pô, cara Aí, ó Conseguiram, mano Aí, ó Agora dessa vez Vamos deixar o Gu ir na frente Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente O mestre vai mandar O Gu vai na frente Vai lá Deixa eu contar um negócio antes É, vazaram o meu nome, né Eu mesmo Descobriram aonde eu moro Ah, beleza Digamos que ontem descobriram o meu telefone Aí me ligaram de madrugada só pra perguntar se eu tava dormindo Ah, beleza, cara Beleza, cara Não deixa vazar seu nome nos vídeos Beleza Beleza, pode deixar, cara Vai lá, Gu, vai lá Peraí que ninguém me conhece, beleza, cara Vamos, cara 3, 2, 1 Já Bora, deixa o Gu na frente O Gu vai na frente O Gu vai na frente Deixa o Gu na frente Calma Ué, o Gu é o amarelo ou o vermelho? O amarelo O rosa, cara Tá amarelo Oxe, o meu tá rosa pra mim Oxe Bora Vai, cara Nossa, achei que não ia subir ele, não, cara Ele deixou o para-choque aqui na frente Não, velho, não faça isso Ele deixou o para-choque aqui na frente Bora, machine, bora, bora Calma Vai lá, vai lá Ah, não Vai, Fih, vocês não gostam disso, não? É, tu deixou o para-choque pra trás aqui, homem Ué 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 Não foi eu, foi o carro, mano Ah, não Ficou Ah, não, cara Ah, não Esse para-choque do carro do Gu ali, cara Nossa, mano Ele deixou Oxe O para-choque dele ficou ali, aí travou tudo Não dá certo deixar o Gu ali na frente Não, não dá pra deixar ele na frente Volta, volta então O cara deixou aí, o Gu deixou Sobe, deixa o bigode pra trás, cê é louco Vai O Gu deixou o para-choque ali na frente Cara, eu não tenho culpa, cara Meu carro nem para-choque tem, pra você ter ideia Pra você falar isso, beleza? Aquela barra da frente ali, deixou no chão ali 3, 2, 1 Já Agora foi Bora Agora vou deixar uma mina ali pro seu carro explodir, Fih Ah, beleza Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ah, meu Deus Ai, ó Bora, bora Esse daí é o famoso passa por cima, né, Juninho? É, mano, não dá não, véi Olha o Machine, meu Deus Bora Meu Deus do céu, velho Vambora, 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 vambora É, beleza Eu falo pra voltar pra eu perder agora Beleza Aê, passei ainda Nem ferrou, vambora Olha a água Agora vai Meu Deus, agora deu Nossa Calma Que isso, cara? O outro passou por cima ali O cara passou voando que nem uma torinha, mano É isso, né? Ah, por que que não foi? Aê, Juninho, acelera Aê, 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 aê Aê, aê O sol nasceu pra todo mundo, mas a sombra é dos espertos Então bate e fica, Gu Meu Deus, e agora por onde eu vou aqui? Beleza Ah, não Ah, não Ah, é O cara tentando pegar o corta caminho É, mas ele cortou o caminho Olha lá Aí ele fica na frente Calma Vai Eita Eita, moleque Que que é isso aqui, cara? Eu dei um total no marco Que isso, mano? Freia Eu capotei Eu que capotei ele, mano Nossa, mano Era aí que eu tô indo, hein O carro descapotou Vambora Ah, não Você descapotou, né? Não, ele descapotou sozinho Ó, o Juninho tá vivo ainda, mano Vai, Juninho Bora, Juninho Eu tô tentando virar o carro aqui Ele tá derrapando Oi, velho Vambora Mano, que Mano, a água vai chegar em mim, cara Aê Cara Juninho, você tem que tentar ir pelos degraus, né, cara? Beleza, cara Ah, beleza Falou o cara que tinha passado cortado metade do caminho Falou o cara que foi roçando o matagal ali, mano Você é louco, mano Eu tava fazendo o bico de jardineiro, mano Ah, beleza Beleza Cara, acho que ele deu alguma roçadeira, Machini Ô, mano, eu consegui chegar no topo uma vez Vocês são profissionais demais, cara Nossa Vai pela esquerda, Juninho Vai pela esquerda Pela esquerda? É, cara Vai pela... Vai me enganar, Juninho Cara, você sabe que não... Mano, o cara é muito burro, mano Cara Não é possível, mano Você sabe o que eu morreu do nada? Aí, eu cheguei 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 Nossa É isso, Juninho Boa Aí, ó Aí, ó O cara começou a capotar, cara Ah, velho O que que foi, homem? Nunca siga o conselho do irmão, beleza? Nunca Onde eu tô agora, embaixo da água Nunca deixe o Gui na frente Tá bom, Juninho É que é um conflito de família a partir de agora, cara Nunca deixe o Gui na frente Ah, beleza Bom saber, cara Bom saber É isso aí, filho Nunca deixe o Gui na frente Tchau Tchau